13 horas e um minuto. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com muito prazer que estamos aqui à frente dos microfones para dar continuidade a esse programa Educar para Crescer. E no comando do programa, nós vamos contar com o apoio muito importante de Sheila Falé, nossa companheira da área de comunicação social espírita do CERJ. E como o programa sempre vai trazer com o pano de fundo a temática base desse programa, que é a educação, separamos do livro O Consolador uma citação de Emmanuel que nos fala sobre a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do Espírito. Nos diz Emmanuel, a palavra é um dom divino quando acompanhada dos atos que a testemunhem. E é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Então, meus amigos, manifestamos aqui a nossa vontade de darmos continuidade ao gigante trabalho realizado por Marilena Mota Carvalho que comandava até a última edição esse programa Educar para Crescer. E queremos dar continuidade a esse legado que ela nos deixa. Deixando aqui também um abraço sincero e um beijo no seu coração porque temos certamente a audiência também da nossa companheira Marilena Mota Carvalho na tarde de hoje. E para iniciarmos os nossos trabalhos, queria convidar a Sheila para dar uma boa tarde aí para os nossos ouvintes. Boa tarde, queridos irmãos, uma alegria imensa estarmos aqui. Vamos então começar o nosso programa. Então, e a temática de hoje, nós falaremos de uma outra grande mulher que é a médium Ivone do Amaral Pereira. Por que escolhemos Ivone para inaugurar essa nova fase do programa Educar para Crescer? Porque Ivone, ela simboliza justamente a força da educação frente a essa expectativa e a necessidade da evolução do espírito. E separamos da própria dona Ivone uma mensagem para muitos ainda inédita porque ela aparece como uma mensagem de encerramento de um livro que foi uma compilação, que é uma compilação de textos, editada pela La Chatre. O livro se chama Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Não se trata, né Sheila, de uma obra mediúnica. É uma obra que faz um recorte e a compilação desses recortes de várias entrevistas concedidas pela dona Ivone a muitas pessoas. E esse livro foi compilado pelo companheiro Pedro Camilo e contou aí certamente com a colaboração do Afonso Soares e também se originaram as compilações desses textos a partir de um manancial que se tinha, se não me engano, do Danilo Vilela que reuniu em várias fitas gravadas aqui da Rádio Rio de Janeiro entrevistas concedidas à época por dona Ivone. E aí eu julgo interessante abrirmos o programa de hoje para tentarmos aí com essa leitura mostrarmos para os nossos ouvintes vamos dizer assim, a característica de dona Ivone, né? que tinha sempre uma fala muito verdadeira, muito positiva ela não falava na tangência, né? Ela falava muito positivamente sobre as coisas e de uma forma muito assertiva, muito sóbria. Então esse foi um texto esquecido que nós estamos resgatando agora. Dona Ivone nos diz o seguinte, vamos para a página. Muito frequentemente, ouvimos adeptos do Espiritismo declararem não sabemos, baseados em que autoridade, que os códigos firmados por Allan Kardec foram ultrapassados por obras espíritas modernas, incluindo também Léon Denis a par do codificador nesse conceito irreverente. Mesmo alguns espíritas de certa circunspecção têm afirmado tal novidade de suas tribunas, incorrendo, portanto, em melindrosa responsabilidade perante a doutrina. No entanto, bastará pequeno raciocínio para observarmos que nem Allan Kardec nem Léon Denis foram ultrapassados agora nem o serão tão cedo assim como não foi o Evangelho que há dois mil anos deu aos homens o mais perfeito código de moral até hoje conhecido código que, não obstante, ainda não é acatado pelos próprios cristãos com poucas exceções, visto que a própria Terra com seus prejuízos de planeta inferior não comporta, por enquanto, a prática integral de tão elevados princípios. E não poderia Allan Kardec estar ultrapassado porque ainda não apareceram depois dele, no mundo inteiro obras melhores que as por ele firmadas sobre o mesmo assunto. A humanidade, por sua vez, ainda não foi despertada pelos ensinamentos que os livros deles apresentam e os próprios espíritas os conhecem tão pouco que no próprio movimento espiritista são eles ainda desconhecidos nas suas mais belas e significativas expressões. Conhecemos até mesmo médiums cuja instrução doutrinária se limita a uma única leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo e orientadores de sessões que apenas leram, dizemos leram e não estudaram uma só vez o Livro dos Espíritos desconhecendo completamente as demais obras clássicas que com elas formam a estrutura doutrinária espírita não assimilaram os dois compêndios lidos e por isso consideram superado o grande codificador porque se integraram somente nas obras modernas as quais, conquanto excelentes apenas irradiam detalhes extraídos da base já revelada. O mais que poderemos aceitar é que, em futuro talvez próximo a obra de Allan Kardec poderá sofrer uma revisão uma vez que ele próprio previu esse acontecimento para os espíritas, pois Kardec ainda é o grande desconhecido dado a minoria que o conhece plenamente ele tratou de ciência, de filosofia e de moral e tais matérias de sua grandeza não podem ser apenas lidas uma ou duas vezes mas estudadas e a gente dá ênfase a isso estudadas continuamente com método analítico, observação acurada amor e perseverança a fim de serem bem compreendidas e praticadas e não interpretadas e sofismadas como vemos acontecer de quando em vez nós aceleramos aqui um pouquinho a leitura da página mas essa seria a estrutura de pensamento de Dona Ivone uma pessoa muito ociosa da verdade uma pessoa muito positiva e que lutou bravamente não só pela educação espírita pela educação da mediunidade pelo bom andamento das tarefas espíritas e do funcionamento das instituições espíritas como também lutou muito pela pureza doutrinária e pela caridade que ela praticava liderando aí o intercâmbio entre os dois mundos não é isso Sheila? e eu gostaria que você nos dissesse também e passasse para os nossos ouvintes um pouquinho não só dessa estrutura de pensamento de Dona Ivone porque teremos já já daqui a pouquinho uma surpresa para os nossos ouvintes porque colocaremos em linha um grande entrevistado que conhece profundamente Dona Ivone mas antes de passarmos para o nosso entrevistado do dia de hoje eu queria Sheila que você nos desse algumas informações alguns dados biográficos de Dona Ivone exatamente Dona Ivone era para a gente realmente ainda é uma grande educadora e é um exemplo de humildade de trabalhadora da Seara e eu acho que mais toca o nosso coração é ver o trabalho de aperfeiçoamento moral dela mesma enquanto espírito enquanto encarnada ela era tão rígida muitas pessoas dizem que Dona Ivone era muito rígida com várias questões mas ela era rígida porque ela não se permitia mais errar são tantas reencarnações depois a gente vai ouvir falar sobre isso com os nossos entrevistados mas são tantas reencarnações na ilusão e quando ela vem ela vem ali com o Charles que é o seu mentor espiritual com pulso firme Dr. Becerra de Menezes Inácio Bentancur e tantos outros com pulso firme e realmente para que ela não caísse mais em erro nas tentações da vida e ela passava essa seriedade e esse compromisso com a doutrina e com o evangelho para as pessoas e para a sua própria vida então era uma pessoa assim que nos serve como exemplo e ler as biografias de Ivone ler os seus livros a gente aprende muito com ela nos emociona nos toca com a alma porque ela nos toca o coração ela nos fala no coração pois é Dona Ivone nasce em 1900 24 de dezembro praticamente no dia de Natal dia de Natal o que para a gente foi um grande presente para a humanidade e para esse Brasil coração do mundo pátria do evangelho e ela desencarna dia 9 de março de 84 de 84 tendo 83 anos 83 anos que ela faria aniversário em dezembro perfeito então nós estamos agora eu só preciso ver checar com a produção está tudo certo nós estamos agora com o nosso entrevistado na linha que é para a gente uma honra nós nos sentimos prestigiadas com a possibilidade de presença do querido amigo Oceano Vieira de Melo ele é um grande pesquisador da memória espírita sem dúvida nenhuma é na atualidade uma das pessoas mais empenhadas no resgate dessa memória do movimento espírita contribuindo de forma inequívoca para produções primorosas não só em termos de curta-metragens de filmes de documentários mas também de promoção de eventos que nos falem sobre a importância da preservação dessa memória porque eu sei que esse esforço do oceano é justamente não pela preservação da memória em si mas pela possibilidade que através dessa preservação da memória nós mantenhamos alguns exemplos importantes para a boa continuidade da doutrina espírita e do movimento espírita então Sheila eu te passo a palavra para que você possa conversar um pouquinho com oceano oi oceano olá achei olá oceano estamos aqui cristiane e eu recebendo você com muita alegria aos ouvintes da rádio de janeiro do programa educar para crescer é uma honra estar sempre com vocês oceano a temática do nosso programa de hoje nos fala de uma querida do nosso coração que é Dona Ivone eu queria que você iniciasse essa nossa conversa nos falando um pouquinho das suas impressões sobre Dona Ivone o que Dona Ivone do Amaral Pereira significa para você o que ela exemplifica para você oceano significa a mediunidade segura com Jesus e com Kardec você quando descobre a Doutrina Espírita e começa a estudar quem tem a felicidade de primeiramente encontrar Dona Ivone do Amaral Pereira sua obra sua humildade é um tesouro inigualável em termos de conhecimento da Doutrina Espírita e a segurança não é Cristiano não é cheia quando a gente estuda Dona Ivone então ela é muito importante para não só nós pesquisadores estudamos a sua obra mas também para os espíritos aqueles até mesmo que não estudam muito mas Dona Ivone eu considero a Dona Ivone além de médio excepcional ela também foi uma grande estudiosa da Doutrina Espírita então é uma segurança que ela transmite muito para nós espíritas e simplesmente pesquisadores também E Oceano você como grande pesquisador e documentarista espírita você conhece muito de Dona Ivone você poderia nos contar algum caso alguma coisa assim que você saiba alguma novidade sobre Ivone Olha Dona Ivone primeiramente ela teve uma participação muito grande na minha unidade eu considero ela como ela e o Chico Xavier e a Zilda Gama como as maiores expressões da mediunidade psicográfica que surgiu no Brasil e no mundo e que se instalou principalmente ali no início dos anos 20 e nos anos 30 são as maiores expressões os relatos de seus livros psicografados com a proteção de seus guias espirituais o Charles do Dr. Biserra de Menezes eles ficam para a posteridade seu conhecimento sobre a mediunidade esse conhecimento inclusive que ela deu entrevista como você mencionou Cristiane ao confrável Danilo Villela aqui mesmo na Rádio de Janeiro é um barco histórico de primeira grandeza e ao mesmo tempo uma lição de humildade que todo médio deveria adotar sobre o relato de Dona Ivone eu acho que antes de qualquer relato é muito importante valorizar a fidelidade dela à Federação Espírita Brasileira entregando seus livros somente à fé e também a questão das suas correspondências que foram intensas com amigos com familiares principalmente com o Joaquim Alves de São Paulo que era o grande amigo dela onde ela se correspondia e tinha ele como filho e também com o Divaldo Pereira França ela foi muito assim aberta surgiu um livro recentemente sobre essas cartas então esses são casos excepcionais na vida da Dona Ivone eu recentemente tipo 10 anos atrás eu tive a felicidade de descobrir um caso inédito da Dona Ivone que não está escrito em lugar nenhum mas nós na época gravamos temos gravado qualquer dia a gente vai trazer para o público esse caso é que ela no dia da sua desencarnação ela ligou para duas pessoas que ela iria desencarnar naquele dia e são pessoas no qual eu entrevistei essas pessoas uma delas é a esposa já desencarnou recentemente a esposa do doutor Giovanni Borges então vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e outra pessoa é a Dona Rúbia que foi sua assistente nos últimos anos de sua vida a pedido do presidente da Federação Espírita Brasileira o doutor Thyssen onde ela ligou para essas pessoas dizendo que ela iria desencarnar naquele dia e ela desencarnou naquela noite daquele dia então a segurança mediúnica é a sabedoria do espiritismo que a Dona Ivone tinha e a confiança que ela tinha na vida após a morte é e todo o conteúdo doutrinário que ela ajudava a defender né Oceano de uma certa forma já introjetado na sua pessoa né se resignando aí diante da dessa desse pulo de etapa né diante da sua própria desencarnação exemplo de Chico Xavier que também anunciou aí para todo o Brasil né tendo aí a pré-ciência do seu momento de desencarne quer dizer isso exemplifica para a gente que tanto espíritos como Dona Ivone como o próprio Chico Xavier eles já tinham realmente feito a introjeção da mensagem doutrinária né exatamente a gente aprende na doutrina de espírito quando a gente estuda a doutrina de espírito a fundo que esse aprimoramento ele acontece dia a dia né Cristiano né Cheidão e que a Dona Ivone é uma fonte de luz para isso Dona Ivone é a segurança desse aprendizado e eu admiro muito também nela além dos seus livros foi a sua humildade ela não não colocou em nenhum momento a sua humildade é a prova também a doutrina que ela adotou do qual ela vem com a responsabilidade de fazer os seus resgatos espirituais seus livros contam isso e ela teve a proteção aí do doutor Bizerra do Charles e os seus grandes amores né Chopin enfim Leon Denis que a protegeu e sabia a hora certa de orientar ela então a Dona Ivone eu acho que a gente deve muito a esta médium a esta mulher extraordinária que foi nossa contemporânea Exato Oceano a gente já está caminhando aí para o nosso tempo limite da entrevista né mas eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes a sua mensagem final te propondo duas coisas eu gostaria que você comentasse porque hoje em dia está muito em voga isso é pauta essa semana será semana que vem nas mídias de massa né a questão da valorização da vida eu queria que você comentasse o que a questão da valorização da vida tem a ver com Dona Ivone e logo em seguida eu te pediria né como referência para todos nós é porque é sempre um prazer a gente ter travar contato com a sua obra é o que que você poderia nos recomendar aqueles interessados se aprofundarem um pouco mais sobre a biografia de Dona Ivone é o que que a sua produção né o que se tem de produção de Oceano Vieira de Mello que fale a respeito de Dona Ivone para que os nossos ouvintes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais que estão nos vendo possam buscar e comprar olha na realidade primeiramente eu queria dizer que nós estamos fazendo um documentário sobre Dona Ivone é um documentário que nós gravamos primeiramente com algumas pessoas que conviveram com ela e algumas delas até já desencarnaram porque elas estavam já com acima de 80 anos tem um amigo nosso um grande documentarista o Vitor Hugo da Silva que é uma pessoa muito séria ele está fazendo um filme sobre Dona Ivone então nós estamos acompanhando o Vitor e a esposa dele a Magna para que eles possam primeiramente realizar esse filme eles precisam de ajuda porque não é fácil fazer filme no Brasil principalmente sobre espiritismo ou sobre uma uma personalidade espírita do nível da Dona Ivone do Amaral Pereira então é eu creio que logo logo nós teremos essa oportunidade de ver esse filme também existe uma grande produtora um grande diretor de cinema nacional que faz faz parte da da escola do cinema novo brasileiro junto com Valver Rocha que é o Zelito Viana que fez o filme Vila Lobos e fez outro filme ele está preparando a a realização de um filme sobre a obra da Dona Ivone eu e Roberto Canaleza então é o que nós veremos no futuro próximo na tela do cinema na tela das TVs por assinatura no streaming eu creio que eu vou precisar deixar primeiro sair e eu espero que a gente termine o nosso a respeito da Dona Ivone do Amaral Pereira sobre suicídio é uma coisa que eu descobri recentemente é que os panasianos quando se acercaram de Chico Xavier na época do Parnaso de Alentúmbulo e depois do Parnaso de Alentúmbulo e esses panasianos quando suicidas eles logicamente sofreram muito mas tiveram uma oportunidade do mundo espiritual ou seja da lei de Deus para que eles voltassem e se engajassem algum movimento a favor da vida é o caso de Francisca José da Silva uma poetisa de São Paulo Oceano só um minutinho a gente quer retomar não quer acelerar essa sua análise e vamos retomar com você logo logo agora após o bloco comercial tá bom segura aí na linha que a gente continua conversando que eu não quero te cortar um beijo meu amigo estamos apresentando o programa educar para crescer produção e apresentação Cristiane Drux e convidados este programa é oferecido pelo clube da fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Cidade Maravilhosa ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo o Mundo Melhor 1400 AM a emissora da fraternidade atenção ouvinte você que curte a Natasha Tasha McKenna Marcelo Daimon e Thiago Brito não pode perder o show a música espírita está no ar um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio o show será no dia 9 de setembro domingo às 14 horas no grupo espírita regeneração o endereço é rua São Francisco Xavier 609 no Maracanã mas seja rápido os lugares são limitados a contribuição individual será de 30 reais mais informações no site rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou no telefone 2 1 3 3 8 6 1 400 opção 1 nos vemos lá conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com Olá seja bem-vinda para ser aprovada aqui no teste de elenco você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política vamos lá ação democracia se faz com a participação de todos e todas corta aprovadíssima próximo jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país aprovados estão todos aprovados todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos seja quem for e como for ninguém te representa tão bem quanto você tenha voz ativa na política justiça eleitoral vem para a urna estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br se você ainda não atualizou o seu cpf no cadastro do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro ligue para o telefone vinte e um três três oito meia um quatro dois dois ou envie os seus dados com o cpf telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do brasil bradesco itaú e caixa econômica federal veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br muito obrigado já está nas bancas o jornal correio espírita leia na edição de julho reencarnação enigmas e dilemas as duas estradas cristo oferece a escolha do caminho a seguir saiba mais sobre o que sentem os espíritos além da morte e as limitações ao acervo do espírito esta e outras notícias você encontra no jornal correio espírita acime já pelo telefone 27212505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br 13 horas e 31 minutos estamos apresentando o programa educar para crescer produção e apresentação cristiane drux e convidados bem amigos voltamos rapidamente para o nosso entrevistado o documentarista e amigo acima de tudo amigo oceano Vieira de Mello que nos fala da temática do programa de hoje que é a iluminar a figura a excelente o excelente exemplo de dona Ivone Pereira oceano nós falávamos sobre essa vertente da Ivone na luta pela valorização da vida e eu assim muito mal educadamente te cortei por conta da necessidade do nosso intervalo mas eu queria voltar a palavra para você meu amigo Cristiane a respeito dos panasianos que foram suicidas e lembramos muito da dona Ivone porque a dona Ivone tinha uma preocupação especial com suicidas a gente sabe que ela quando lia nos jornais algum algum suicídio ela recortava esse jornal e à noite fazia preces para esse irmão que no desespero comete esse erro grave que é tirar a própria vida e esses panasianos recentemente nós descobrimos que esses panasianos que cometeram suicídio eu me refiro a Francisca Júlia da Silva que 30 anos depois do seu suicídio procura Chico Xavier em Pedro Leopoldo no centro espírita de Gonzaga e dá uma mensagem extraordinária e alguns anos depois ela comparece ao Chico para ser a guia espiritual da criação de um órgão muito importante na Terra especificamente aqui no Brasil ela é responsável pelo centro de valorização da vida olha só o mundo espiritual deu essa oportunidade para essa panasiana essa panasiana está na obra de Chico Xavier juntamente com o outro suicida Manuel Batista Cepelos está no Parnasio de Alentum então olha que coisa maravilhosa não é que é o mundo espiritual Deus Jesus com sua bondade com seu amor à humanidade mesmo esses irmãos em desespero que acabam retornando depois de logicamente cumprir a sua trajetória no mundo que a gente sabe que não é um bom mundo depois do suicídio mas tiveram oportunidade de voltar à Terra e fundar o centro de valorização da vida está aí fazendo o bem toda a humanidade então era isso que eu queria comentar a respeito do suicídio e a Dona Ivone é uma aquela expressão maior a respeito dessa bandeira que é a gente incentivar a pessoa a continuar com a vida não importa a vida é um aprendizado e é justamente esse aprendizado que nos eleva a passar de camadas espirituais o Oceano fantástico essa sua colocação seu depoimento sobre Ivone acho que as pessoas realmente vão se basear nisso e a importância na Ivone desculpa Oceano sobre os livros de Ivone né memória de um suicídio e a própria história dela contada na trilogia isso você não acha que as pessoas tendo a literatura da Ivone também serve como um bálsamo e você também que é um pesquisador sobre a imortalidade da alma tem tantas palestras sobre isso você não acha que a literatura a leitura desses livros de Ivone nos trazem maior fé e um bálsamo de esperança e a vida continua sem dúvida a leitura não só a leitura como o estudo a Ivone Domala Pereira é motivo de um estudo não só os livros que ela psicografou como também os livros que ela escreveu como a estudiosa da doutrina a Ivone é uma fonte extraordinária para o conhecimento sobre a vida então eu recomendo todos os livros e até mesmo os livros biográficos você mencionou do Pedro Camilo tem o livro do Gerson Sestini né médio-luminado exatamente então nós temos aí a Sandra Ventura lá de Brasília que é uma grande estudiosa suas palestras sobre a Ivone são excepcionais outras pessoas que certamente existem então qualquer coisa sobre a Ivone Maral Pereira deve ter a nossa atenção redobrada para ter o conhecimento da doutrina espírita e sobretudo da vida isso mesmo Oceano Oceano a gente te agradece muito muito mesmo de coração para nós para mim para Sheila é significativa a sua presença aqui entre nós na nossa estreia dando continuidade pretendendo dar continuidade a esse programa Educar para Crescer que nossa companheira Marilena Mota Carvalho é tão tão bem soube liderar durante muitos anos e a gente te agradece muito Oceano viu para mim e para Sheila é muito significativa a sua presença aqui entre nós hoje na nossa estreia e aí leva os meus votos também de sucesso em todas as novas empreitadas viu amigo Um grande abraço Oceano um grande beijo para você para a Sônia e de todos aqui da Rádio Rio de Janeiro todos os ouvintes também Nós estamos muito honrados e desejamos que vocês continuem nessa estreia continuem com esse entusiasmo que a doutrina espírita precisa de pessoas como vocês vocês recebam o nosso abraço nosso beijo beijo da Sônia ela está aqui comigo ouvindo nós estamos agora em Londrina vamos estrear uma nova palestra envolvendo cinema e espiritismo e olha felicidade para vocês para os ouvintes e a Rádio Rio de Janeiro está sempre no nosso coração obrigado a vocês Obrigada Oceano Obrigada Oceano e que fiquemos sempre aproveitando o exemplo de Dona Ivone com a certeza e com a preferência pela vida nós estamos caros ouvintes enfrentando momentos tumultuados questões estão sendo levantadas com a possibilidade de aprovação no Congresso Nacional encaminhamento de propostas que facilitem o processo do aborto e eu acho importante até tomando como exemplo a figura de Dona Ivone a luta que ela empreendeu a sua personalidade o seu caráter a sua firmeza a sua busca pela verdade nós temos a certeza que nós espíritas nós não podemos ser mornos diante desse assunto e é importante e existem vários meios de mobilização para que a gente faça ecoar a nossa voz em direção a não aprovação dessas propostas que tem aí o aborto como finalidade maior e nós temos recursos para isso eu aproveito esse momento e eu acho que a Sheila faz coro comigo no sentido de termos várias ferramentas é internet é manifestação física para quem está em Brasília compareça no dia da votação no Congresso Nacional faça coro lute pela vida mostre para os deputados que estão votando a possibilidade dessa emenda da lei que nós da doutrina espírita somos favoráveis à preservação da vida e que o aborto é sim um crime injustificável já que temos a noção das vidas sucessivas e da importância da encarnação então nós não podemos é dever consciencial nosso espíritas de não nos calarmos diante desses movimentos sociais muitos falam espiritismo não deve fazer política mas isso não é fazer política é lutar pela construção de uma sociedade melhor acreditando nos nossos valores que não são nossos que são trazidos pela universalidade dos espíritos então Sheila eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esses recursos que se tem para lutar contra a probabilidade dessa lei se passar da lei do aborto e queria que você desse continuidade em primeiro lugar lembrando que Jesus nunca foi morno e ele nos disse ele nos ensinou que seja assim o seu sim e não o seu não Ivone também nunca foi morna Chico Xavier Emmanuel e tantos outros então nós devemos nos posicionar realmente com relação a parte das mídias sociais temos o site do Senado que está fazendo uma pergunta ou questionamento até a última vez que eu vi estava trezentos e poucos mil para o sim e trezentos e poucos mil para o não quer dizer quase que um empate e nós somos declarados pelo último censo acho que dois por cento da população brasileira se declara espírita sim ou simpatizante então vamos nos mobilizar vamos votar que nós não desejamos a legalização do aborto seja ela até o terceiro mês ou não porque não é porque você está com três meses na barriga da sua mãe que você não tenha mais o direito de a vida isso não deveria determinar a vida e tem uma série de outros questionamentos a vida ela está acima de qualquer argumento então a gente pode realmente fazer o uso e devemos fazer o uso de todos esses meios sociais de mídias sociais para que realmente possamos nos mobilizarmos porque a gente não pode permitir que a pátria coração do mundo pátria do evangelho sob o comando de Jesus e de Ismael venha ficar com uma mancha de sermos a favor do aborto isso não pode acontecer exato Sheila e juntos podemos mais então por isso aqui a nossa não é nosso pedido não hein gente a nossa convocação para que todos os espíritas votem contra essa tentativa de legalização do aborto e aí já que estamos conversando e nos lembrando da nossas potencialidades queremos também agradecer a participação dos ouvintes daqueles que nos assistem a própria Marilena Mota Carvalho nos manda um beijo um beijo para as duas Cris e Sheila obrigada por dar continuidade ao educar para crescer e parabéns pelo programa nós é que agradecemos sempre e restritamente viu Marilena pela possibilidade de ter você como referência e como eu falei da última vez que eu estive contigo aqui na bancada na apresentação a gente vai fazer questão de tentar porque vamos estar aí na tentativa que não temos a sua competência mas nós tentaremos dar continuidade a tudo aquilo que você semeou viu querida amiga muito obrigada e o Pedro Luiz de Valqueire também nos brinda com a sua participação estou na escuta e desejo boas-vindas às queridas apresentadoras parabéns pelo programa abraços e um grande abraço para Marilena viu Marilena o Pedro mandando aí um abraço para você e Sheila tem algumas anotações do Facebook também temos aqui a Maria Clarice de Petrópolis que nós agradecemos muito aqui a sua mensagem o Luiz Lemos que está nos escrevendo agora de Engenho de Dentro também agradecendo e parabenizando pelo assunto em pauta da Ivone Pereira a Vera Rocha ela não diz aqui de onde que ela é mas agradecemos e todos os ouvintes do Facebook através do WhatsApp que nós estamos parabenizando agradecemos muito bom e agora nós fechamos diretamente conexão com Brasília a gente tem na área de comunicação institucional da Federação Espírita Brasileira uma grande amiga né que está também nos brindando com a sua presença aqui na estreia do nosso programa no Educar para Crescer ela chama-se Mayara Paz Mayara você está aí na escuta Olá Cris grande alegria estou aqui feliz escutando vocês um pouquinho do programa muito feliz pela participação Mayara a gente agradece muito a sua disponibilidade de interromper aí as suas atividades na Federação Espírita Brasileira para conversar conosco e hoje estamos falando de uma pessoa querida em comum que é Dona Ivone do Amaral Pereira e a gente sabe que vocês da Federação Espírita Brasileira não tem deixado de envidar esforços para que essa notável espírita seja conhecida de todos eu queria que você nos contasse um pouquinho Mayara sobre a sua experiência na montagem da exposição de Dona Ivone Pereira e que essa exposição tem sido itinerante pelo Brasil não é isso? Isso então na realidade nós estamos com um projeto aqui na FEB há mais ou menos cinco anos que é a montagem do espaço cultural que é um espaço plural interreligioso que nós promovemos algumas mostras de assuntos diversos sempre com o olhar do espiritismo o olhar da nossa querida e amada doutrina então é levar um pouco da cultura para todos os corações e sob a ótica da cultura realmente apresentar essas personalidades que fizeram que fazem a nossa história e dentre elas Ivone nós já tivemos estamos na nossa décima terceira exposição já Cris e dentre elas nós tivemos a oportunidade oportunidade e grande prazer da equipe em contemplar a história da Ivone então ela foi inaugurada há dois anos e ainda hoje nós repercutimos pelo país levando essa mesma amostra que conta um pouco da história mas com uma peculiaridade que é a história contada pela própria Ivone então nós tivemos estudamos muito pesquisamos muito que foi ótimo pra gente porque conseguimos conhecer um pouco mais dessa grande trabalhadora do espiritismo puro coração e acabou que nos deparamos com várias biografias várias referências e a luz do consolador nós tivemos oportunidade de perceber a própria história contada pela Ivone e trouxemos isso pra dentro da Federação Espírita Brasileira em uma das mostras essa que foi inaugurada há dois anos ela contando a sua própria história e aí ficou realmente muito foi muito oportuno o momento porque eram 60 anos de memórias de um suicida e ficou muito harmônica e acabou que as federativas que puderam visualizar a exposição aqui na FEB levaram estão tendo oportunidade de levar para os seus estados estamos levando para o Rio de Janeiro agora em agosto e levaremos para o Amapá em novembro e logo no comecinho de novembro e também levaremos para Curitiba agora em agosto também então está sendo uma grande alegria nossa levar um pouquinho do trabalho aqui realizado para o Brasil como um todo que bom tem data dessas exposições no site da FEB? então temos as datas todas lá mas assim de cabeça já posso repassar que é agora dia 25 de agosto no Paraná na federação mesmo teremos no dia 11 de agosto no Rio na sede histórica com a inauguração que contará inclusive com palestra do próprio Divaldo às 10 da manhã e também no Amapá levaremos para o Congresso que também está abordando Ivone eles abordarão nos dias se não me engano 3, 4 e 5 ou 4, 5 e 6 de novembro memórias de um suicida será temática do Congresso e nos convidaram para levar essa mostra também para lá e será também ali no hall logo de entrada do Teatro Bacabeiras ela será apresentada também então nessas 3 datas nós teremos também oportunidade de multiplicar essa história maravilhosa de Ivone Sheila desculpe Mayara maravilha e aqui não querendo interromper o seu diálogo com a Sheila eu queria te perguntar Mayara na verdade a gente sabe que a exposição ela é ela é também um grande espaço de ferramenta de comunicação é aquela aquela ferramenta que sensibiliza e que aproxima aquele que visita a exposição da pessoa personagem da exposição quando você enquanto produtora e também organizadora evidentemente aí com a equipe da FEB quando vocês se debruçaram sobre a temática Ivone Pereira você pessoalmente Mayara ficou alguma coisa assim dentro de você no seu coração você guardou algo que você pudesse me dizer assim Cris olha o que fica para mim de Ivone Pereira é isso é essa é essa impressão qual é a impressão que mais te marcou de Ivone? olha que pergunta difícil porque eu acho que a amostra como um todo tocou muito não apenas a mim nós somos meros instrumentos realmente da espiritualidade né mas tocou todos né eu acho que desde o início da pesquisa até nós conseguimos algum material com a própria família de Ivone né então material inédito como fotos como o próprio caderninho né o caderninho onde ela escrevia as preces para os suicidas né os nomes dos suicidas para as preces então nós tivemos oportunidade de ter contato com esse material todo e com as histórias da própria Ivone né eu destacaria Cris entre tantas né porque realmente foi uma exposição muito de todas que nós fizemos eu posso falar que foi uma das que mais emocionaram a equipe né porque a história de Ivone é muito emocionante né é uma história simples forte ao mesmo tempo né de uma mulher de muita garra com um olhar expressivo que a gente vê o coração pelo olhar dela que é uma coisa incrível né vimos algumas fotos dela com a família então nos deu oportunidade de se aproximar de nos aproximarmos um pouco dessa história tão bonita né e eu eu tenho né como se perguntou a visão realmente de Mayara eu tenho essa a questão dos suicidas pra mim um trabalho com os suicidas e aqui da comunicação também nós temos visto a importância né de abordar o assunto de forma consciente como o próprio Trigueiro nos pontua também né mas de como conscientizar mostrar os caminhos né mostrar os contatos mostrar realmente até por meio do opúsculo da FEB né nós temos feito esse trabalho não apenas no setembro amarelo mas ações ao longo do ano todo conscientizando a respeito da valorização da vida né da importância realmente da conscientização do estudo pra ver realmente né a ilusão mesmo do suicídio né de se tirar a própria vida e a Ivone teve uma trajetória muito interessante em relação a isso também de existências né então tocar o caderninho dela né o original e ver que pra cada um que ela pegava o nominho ali no jornal nomes que ela de pessoas que ela não conhecia ela anotava no caderninho e fazia prece pra cada um daqueles então fortalece muito mais a nossa necessidade realmente do trabalho né de procurar oportunidades de conscientizar vidas né de mostrar realmente a questão da valorização então ela nos motivou ainda mais pra gente fortalecer as campanhas pra gente multiplicar realmente né tentar tocar fundo os corações então pra gente foi uma lição é uma lição de vida né não apenas como trabalhadores da comunicação mas também como trabalhadores espíritas então foi uma oportunidade única né a gente agradece a oportunidade deste trabalho né e de todos os outros que a gente está conseguindo descobrir cada vez mais os próprios pacificadores que também tem rodado o país né então a gente é tocado com essas lições de vida que nos motiva realmente a trabalhar sempre mais em prol da divulgação do evangelho em prol né isso né de tocar realmente corações e mentes perfeito minha amiga a gente agradece muito muito mesmo a sua participação e já que a gente está quase estourando o nosso tempo aqui de produção eu estou é pinçando aqui do livro Mediunidade Serena um trecho de uma mensagem psicografada quer dizer que Dona Ivone faz a psicografia e encerra assim como também aproveitamos essa frase como encerramento do nosso programa na edição de hoje ó almas que sofreis enxugai o vosso pranto calai o vosso desespero amai antes a vossa dor e dela fazei o trono da vossa imortalidade pois que ao fim dar dessa trajetória de lágrimas e que as existências vos obrigam é a glorificação eterna que recebereis por prêmio vamos valorizar a vida sempre na mensagem de Dona Ivone Pereira muito obrigada A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Trux Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade